Mais um sucesso que apaixonou o Brasil Eu, forró, rasga a chinela Vem comigo Forró, rasga a chinela Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Briga de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama E chama pra dançar Com o forró mais gostoso do Brasil Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Briga de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Até a gente se ama Até a gente se ama